Júni e Kleber em, o demônio chapadão de café E aí Kleber, diz aí qual é a boa de hoje? Ah, a gente vai na casa e tem uns capeta lá na rua falando que você é gay Quê? Na rua falando que você é gay, pô É o quê? Pô, Júni, na rua fala o quê se você é gay Ah, tô maluco Ah, te peguei, otário Seguinte, Júni, nessa casa aí, eu ouvi dizer que tem um capeta que tá viciado em café Ele toma café e fica muito louco, tá ligado? Vai entender tanta coisa pra esse bicho gostar, ele vai gostar justo de café, mano Olha aqui, Júni, secada a sua boca que café é mó bom, tá ok? Café? Caralho, tia, que susto Pô, a tia, não me olha assim, mano, credo Não tem café aqui, ouviu? Não repita essa palavra em voz alta Ô, louco, mano, eu na mó humildade aqui, a véia comeu meu rabo já, véia, que isso? Ô, moça, na verdade, a gente veio resolver o problema do capeta que gosta de café Tá bom, então, me sigam Só porque o loirinho aí é bonito E alá, Juninha, a véia chonou em você, mano Pronto, me sigam, é por aqui E fala pro seu amigo aí que eu tô solteira Olha, se tu fosse rica, até que eu te pegava Então, moça, é verdade que aqui tem um capeta que gosta de café? Não repita essa palavra em voz alta Ô, véia louca, que palavra, meu Deus do céu? Café, Kleber, burro Faz meia hora que a véia tá falando pra não falar café Ai, cacete, por que eu deixei esses dois entrar? Eita, miséria, que barulho foi esse? Ele tá vindo Ele tá vindo Quem tá vindo, meu Deus do céu? Esse bicho é muito chato, meu Deus Opa, quem que falou café aí? Eu gosto de café, tem café? É, não tem café Peraí, não tem café? É mentira dele, Gilberto, tem café sim Ah, então tem café? Ai, que bom Tipo assim, se não tivesse café, eu juro Eu tava pensando em matar você É, tia, quando você for fazer café pro capeta Faz pra mim também, tá bom? Eu gosto de café Seguinte, pessoal, a tia falou que quando esse bicho aí toma café, ele fica muito louco Então a gente vai colocar essas câmeras aqui pra ver como é que o bicho fica no efeito do café Agora pede pra tia dois quartos lá pra nós dar uma dormida Mas cacete, Juninho, você tinha que falar que nós era um casal gay Agora, em vez de dar dois quartos, ela deu um só, mano Nós vamos ter que dormir juntos, maluco Ah, mano, eu não aguentava mais aquela vete esfregando em mim, velho Ela pediu meu zap, eu passei e olha a foto que ela me mandou Caralho, Juninho, essa vete que é real, mano Vira essa bunda pra lá, porra Quando todo mundo dormiu Agarfilê Tá maluco, o café bateu maneiro Olha só, maluco, eu tô até zonzo aqui, ó Vou sair agora, não olhe pra minha bunda, hein Que eu tô ligado que vocês estão me filmando, seus safadinhos Olha, olha, cara, eu acho que eu vou dançar com a tia lá Ô tia, faz mais café e dança comigo Eu duvido que esse passinho aqui você já tenha visto em algum lugar Caralho, tia, não se mexe, tem um rato na tua cama e eu não tô nem zoando, velho Ô tia, acorda, o rato tá... Meu irmão, a véia comeu rato? E eu achando que o esquisito da história era o capeta E eu achando que o esquisito da história era o capeta E eu achando que o esquisito da história era o capeta